Estamos aqui na 31 de março, aproximadamente 3 horas da manhã Dois adolescentes praticando furtos aqui na avenida Dá pra ver aqui as viaturas da guarda civil Vamos mostrar aqui o que esses adolescentes estavam fazendo aqui nessa avenida Às 3 horas da manhã Dá pra ver aqui que tem uma empresa E aqui nessa empresa eles estouraram essa vidraça Olha, provavelmente deve ter dado a pedrada aqui Olha só, e aqui estouraram essa vidraça Aqui estão, olha lá, foi preso aqui mais um, mais um, são 3 então Então são dois adolescentes e um maior de idade Onde segundo informações, eles estariam praticando furtos aqui nessa região Dá pra ver aqui, olha, esse maior, o maior com mais dois adolescentes Esses dois adolescentes aqui teriam praticado esse furto aqui E também um furto no supermercado aqui próximo Ali, aqui estão os dois adolescentes que roubaram E também o receptador Os dois adolescentes também estão aqui, o receptador Estariam comprando coisa roubada ali Você tinha noção que você estava comprando produto roubado ali? Não Como que eles chegaram até você? Chegaram falando, perguntei se eles roubaram quando morreu Eu falei assim, não, vou segurar aqui Se aparecer qualquer roubo aqui, eu vou pegar vocês Que não pode roubar aqui embaixo, mano Falei assim pra eles, moram na São José do Estado aqui Eu não tenho nada, depois disso, falar não, mano E o que que eles falaram quando chegaram lá? Isso daí você pegou, falou que ia guardar? Guardei Lá onde eles mesmo coisaram, abriram o portão Eu disse, ah, deve ser o dono, né? Chegaram tudo com o pé arriscado, cortado Mas isso aí faz parte também, né? Os adolescentes, como que eles chegaram até você? Os dois adolescentes? Eu acabei de chegar com um colega meu de serviço Aí eu fiquei na porta pegando o vento com essa camisa aqui mesmo Batindo lá em mim, eles chegaram lá apavorados Informações, esse daqui é o receptador Ali os dois adolescentes Que estariam praticando furto aqui na região Aqui da Avenida 31 de Março Também como o supermercado aqui próximo Produto do furto, ó Dá pra ver aqui os monitores Vêm como chinelos também Olha, esses chinelos aqui é do supermercado E os dois monitores que seriam dessa empresa aqui Na 31 de Março O que chamou a atenção deles, dos policiais Foi o chinelo, que eles estariam andando com o chinelo Ainda com etiquetas Aqui na Avenida Dois adolescentes detidos por furto maior de idade Preso por receptação Essa aqui é a equipe que participou dessa ocorrência Vamos conversar aqui com o GC GC, como que foi? Você estava em deslocamento e acabou se deparando com esses dois adolescentes? Nossa central de operações nos irradiou Que havia ocorrido um arrombamento pela 31 de Março Numa loja Nós viemos até o local E constatamos que havia sido furtado dois monitores Analisando o circuito de vigilância Ou de TV interna Nós vimos a filmagem E pudemos marcar bem a roupa que os indivíduos estavam usando no momento do crime Saímos daqui e fizemos patrulhamento pela região E nos deparamos com os dois adolescentes Com as mesmas características Abordamos E logo de cara Eles dispensaram dois chinelos havaianas Que posteriormente eles assumiram ter furtado no supermercado Na Raposo Tavares Indagados sobre os monitores Eles confessaram o crime E disseram que havia vendido Para um rapaz que mora próximo aqui à loja furtada Ele nos mostrou a casa Chegamos lá, batemos O rapaz atendeu E também logo de cara já afirmou ter comprado por 10 reais cada monitor Entregou os mesmos E foi dado voz de prisão aos três Um por receptação e os dois menores por furto Um belo trabalho da Guarda Civil aqui de Prescaba Na Avenida 31 de Marços Estamos aqui com mais os oficiais que ajudou aqui na apreensão A ação da Guarda Civil foi rápida, né? Positivo Foi bem rápido a atuação dos GCs que atuaram com o talão principal aí da ocorrência Chegando no local aqui do furto, do arrombamento Bem como também a viatura nossa que veio no apoio E saímos em dirigências aqui pela região Logramos êxito em localizar os autores do furto Que já assumiram o furto no supermercado na Raposo Tavares Constatamos já também até o supermercado lá Que a vítima se encontra pelo local e já está se dirigindo ao plantão policial E também foi localizado o receptador dos monitores E o que chama atenção aqui é que são dois adolescentes Um maior Como sempre os adolescentes estão envolvidos nesses pequenos furto e roubo aqui na região É devido à sensação que eles têm de impunidade Que eles acham que podem fazer o que querem e a justiça não consegue puni-los como deveria Eles se usam disso para roubar, para furtar e fazer outros delitos O que dá para salientar ali seria a tatuagem que eles têm na perna Um dos adolescentes tem uma tatuagem de um palhaço na perna Que significa aí que ele pode fazer parte de alguma facção Na realidade, vendo o tipo do infrator aí Você vê que é um moleque mimado Que faz esse tipo de tatuagem para se engrandecer perante os amigos Mas dentro das facções criminosas o palhaço significa bandido de alta periculosidade e assaltante Então eles acham bonito fazer essa porcaria na perna aí Para tentar aparecer para os amigos Então é isso, um belo trabalho da Guarda Civil de Piracicaba Deteve aí esses dois adolescentes por roubo e furto E também esse maior de idade por receptação Então é isso, um belo trabalho da Guarda Civil de Piracicaba E também isso, um belo trabalho da Guarda Civil de Piracicaba